Fala com a gente, cara. Eu sou a Nath. Eu sou a Isa. O que a gente veio fazer aqui hoje? Hoje a gente veio explicar pra vocês o caso do Chris Wu. Sim, gente. Na última semana, o nome do Chris Wu não saiu da boca do povo, principalmente nós, que somos estãs de K-pop, da cultura asiática e, principalmente, dentro da China, né? Já que ele é um dos maiores atos chineses. Então, assim, vem entender com a gente um pouco dessa história. É uma história extremamente longa, um pouco confusa e, basicamente, a gente tá gravando esse vídeo dois dias antes dele entrar ao ar pra vocês. Então, provavelmente, talvez, pode até ser que quando ele entra já tenha alguma informação desatualizada. Se der pra gente atualizar, a gente faz um anel no vídeo mesmo. Se não, a gente esteja nos comentários fixados. Mas só pra vocês entenderem que esse vídeo não é o ultimato do caso, não é a última palavra do caso, porque ele ainda está em processo tanto de julgamento do olhar público, legalmente falando. Então, tem muita água pra rolar debaixo dessa ponte. Mas antes da gente começar a falar desse caso, já se inscreve nesse canal, dá like nesse vídeo e comenta aqui também o que você tá achando de tudo isso. E vai seguir também a gente nas redes sociais, que a gente também faz muito conteúdo por lá nos nossos Instagrams, TikToks e afins. Vai apoiar nosso trabalho nas redes sociais vizinhas também. Então, bora pro vídeo. E uma coisa muito importante a ser falada aqui no início do vídeo é alerta de gatilho, gente. A gente vai falar sobre muita coisa séria aqui. São extremamente sensíveis pra algumas pessoas. Então, se você é sensível a algum desses tópicos, não assista esse vídeo. Tem vários outros vídeos, inclusive uma entrevista com o BM que a gente fez na quinta-feira que tá incrível. Então, tem outros vídeos com muito mais positividade pra vocês assistirem aqui no canal. Wu e Fan, profissionalmente conhecido como Chris Wu, é um rapper, cantor, ator, modelo, sino canadense. Ele se tornou popularmente conhecido por ter sido integrante do EXO, no qual se inativou em 14 de maio de 2014, após abrir um processo judicial contra a agência do grupo. Gente, muito importante frisar aqui. Ele saiu do EXO em 2014. Ele não faz mais parte do grupo, ele não tem mais nada a ver com o grupo há anos. E também não tem nada a ver com nenhum dos membros da lineup atual. Então, assim, vamos deixar isso de lado. Vamos fazer o distanciamento das coisas. E tudo começou em 8 de julho de 2021, quando a Du Meiju, uma menina de 19 anos de idade, fez um extenso post na sua página no Weibo, acusando o Chris de atrair meninas com o pretexto de dar a elas uma audição ou uma participação no MV dele, para abusar sexualmente delas. E, inclusive, disse que no meio dessas meninas tinham menores de idade. Eu me sinto chocada e desamparada. Por questões de privacidade, não revelarei os nomes das vítimas menores. Mas descobri nesses vídeos que você tem certos padrões, como as meninas têm que ter nascido nos anos 2000 ou que têm a idade que precisam para fazer o vestibular. Você usa a mesma abordagem, dizendo que você está selecionando uma protagonista feminina para o MV ou que seu estúdio está procurando contratar uma nova artista para fazer as garotas virem. Então você os faz jogar jogos de bebida e as força a beber. Quando você termina o trabalho, você vai para o pós-festa e, enquanto bebe, você escolhe uma lista de fotos de garotas como se fossem alguma mercadoria. Isso envolve muitas pessoas, então não vou lançar o vídeo. Esse processo envolve muitos intermediários e talvez esteja relacionado a uma regra tácita da indústria de entretenimento que eu nunca tinha experimentado antes. No primeiro conjunto de capturas de tela que ela compartilhou, foi entre ela e duas pessoas alegando que ajudariam a entrar na indústria do entretenimento. Uma outra foto compartilhada por ela mostrava uma pessoa não identificada a informando sobre o tipo de conduta das pessoas que são associadas ao Chris Wu. E ela ainda compartilhou capturas de telas com detalhes de outras meninas que alegam também ser vítimas do cantor, além de conversa dessas meninas com o próprio Chris. Ela ainda chegou a contar numa entrevista que ela não era particularmente uma fã do Chris. Ela nunca tinha tido contato propriamente dito com as músicas ou o trabalho dele. E além disso, ela só soube que o Chris estaria nesse evento e nesse local quando ela já estava a caminho desse evento. Quando ela chegou no local, ela relatou que várias pessoas do ciclo de apoio do Chris estavam lá. Empresários, managers, pessoas que trabalham com ele, que são seus amigos. E o empresário do Chris confiscou o telefone da Dilmaidil assim que ela chegou na área VIP do Chris. O Chris até chegou a dizer, caso o Dilmaidil fizesse um bom trabalho, ele poderia conseguir um papel pra ela e um projeto ainda maior e até contratá-la pra sua gravadora. Na época dos acontecimentos, a Dilmaidil tinha 17 anos, ou seja, ela era de menor. Moral da história. O dia se passou, quando ela percebeu e caiu em si, ela estava na cama dele, ou seja, ela dormiu, não lembro do que aconteceu, percebeu que ali ela estava sem roupa, ou seja, provavelmente atos libidinosos tinham acontecido ali e eles não tinham usado camisinha. Quando ela acordou, ela viu que tinha um primo do Chris dormindo na sala e ela disse que provavelmente ele teria dormido lá pra ficar de tocaia e não deixar a pessoa que estivesse no quarto com o Chris chamar a polícia. Depois disso, eles até chegaram a manter o relacionamento por alguns meses, mas segundo ela, o Chris só entrava em contato quando ele estava em Pequim e eram situações bem pontuais mesmo em que eles chegaram a sair. Eles chegavam a ficar mais dentro de casa mesmo, vendo filme, conversando e essas coisas, até que em março ele simplesmente parou de responder, ou então respondia simplesmente muito seco, não atendia mais suas ligações e todas as promessas que foram feitas a ela sobre sua carreira e até as outras meninas também nunca foram concretizadas. E em 17 de julho, a Duma e Dua, ela veio falar sobre um documento em que mandaram pra ela um acordo pra ela assinar sobre toda essa questão, mas ao se deparar com o acordo, ela sentiu que tinha alguma coisa errada. Então ela foi perguntar pra um amigo advogado dela, né, o que que estaria acontecendo ali e na verdade aquele documento serviria como uma prova contra ela mesma. Se ela assinasse aquilo, poderia se voltar contra ela e ela ser processada por chantagem e ameaça. Depois disso, ela chegou a falar que ela e amigos dela estavam sofrendo muitas ameaças dos fãs do Chris. E ela ainda chegou a dizer que ela tinha evidências suficientes pra colocar o Chris na prisão, chegou a dar um ultimato que ele tinha 24 horas pra se pronunciar e ela ainda tinha mais alegações pra fazer, como o fato que ele passou da ST pra várias meninas e outras coisas, ela chegou até a dar detalhes sórdidos do tamanho do pênis dele e afins. São coisas bem, assim, né, expositórias mesmo. Uma das coisas também é que quando a Duma e Dua começou a fazer as alegações contra o Chris, várias outras pessoas vieram à frente se posicionar em favor dela, corroborando com algum tipo de história que elas também tinham passado com o Chris. E uma dessas meninas chegou a dizer pra Duma e Dua, de acordo com ela, e ela passou isso pra frente no Exposed, que quando a menina contraiu o DST do Chris, ela chegou a ter um aborto espontâneo por causa da doença que ela pegou. Além da Duma e Dua, atrizes e cantoras também estão aí nas redes sociais sobre o caso. Uma delas foi a atriz Lin Xia, que já foi envolvida em rumores de namoro com o Chris em 2014. Ela postou em seu Ibo. Sete anos, justiça, vá em frente! Já a cantora Jan Danzan, integrante do grupo SNH48, escreveu um relato em seu Ibo com prints que seriam de conversas entre ela e o Chris. Jan disse que o rapper a convidou pra um encontro e alegou que, devido ao seu estado de celebridade, eles deveriam se ver no hotel. Na época, essa cantora chegou a dizer que já conhecia a má reputação do Chris e hoje, depois que tudo isso veio à tona, ela aparentemente se sente agradecida por nunca ter dado vazão às investidas do Chris. Já a Luna Kim fixou uma postagem feita por ela no Ibo em 2019. Garotas ajudam garotas. E isso ficou em primeiro lugar nos training topics do Ibo e a Luna também já foi linkada com o Chris, sendo vista aí num possível date com ele de mãos dadas e afins. E na segunda-feira, dia 19, o Chris finalmente deu seu parecer sobre isso. Não me manifestei antes porque não queria interferir no andamento do processo judicial, mas não achei que meu silêncio fosse indulgente com a intensidade dos boatos. Não aguento mais. Apenas encontrei a senhorita Du pessoalmente em uma reunião de amigos no dia 5 de dezembro de 2020. Não forcei ninguém a se embriagar. Não confisquei celulares e definitivamente não houveram nenhum dos detalhes que ela descreveu. Haviam muitas pessoas lá e todas elas irão testemunhar. Sinto muito por perturbar todos. E depois do rapper se manifestar, foi a vez da equipe dele fazer isso. Segundo a equipe do Chris, a Doomadil não só falsificou todas essas mensagens e inventou essa história, como também ficou contatando a empresa várias vezes pra pedir enormes quantidades de dinheiro. E a equipe do Chris ainda termina a declaração falando sobre a mídia, né? Como a mídia espalha todos esses boatos sem nem verificar o que tá acontecendo antes. No boletim de polícia, a Doomadil foi convidada pra casa do Chris pelo gerente dele na época, em dezembro de 2020, acreditando que o encontro era pra uma oportunidade de fazer um teste pra um papel de MV dele. E continuando o boletim, sim, consta lá que os dois tiveram relação sexual, continuaram travando o relacionamento por um breve período de tempo. E também, de acordo com esse boletim de polícia, o Chris chegou a dar algumas quantias de dinheiro pra Doomadil pra ela fazer algumas compras online e coisas do tipo. E além disso, a polícia ainda chegou a constatar que eles prenderam um homem chamado Liu Tiao em julho de 2021 por cometer fraude e usar identidades falsas pra enganar tanto a Doomadil quanto o lado do Chris Wu. Esse homem Liu inicialmente abordou a Doomadil dizendo ser uma das vítimas também, mas era apenas um esquema pra conseguir dinheiro e fraudar informações. Então, por isso, ele foi preso depois de um tempo de investigação policial. Até agora, a polícia continua investigando as coisas do Chris Wu. É uma coisa que se você procurar online, você vai ver ainda mais informações aqui. A gente quis condensar pra vocês entenderem onde que a Doomadil entra nessa história, o que que ela está alegando que o Chris fez e qual que é o posicionamento, tanto da polícia quanto do time do Chris. Mas tem vários outros jogadores aí nessa história e vários outros participantes de toda uma narrativa que ainda tá em investigação e que realmente agora tá no centro do olhar público chinês. Porque ninguém sabe o que que vai acontecer com a carreira do Chris aqui pra frente. Sim, ninguém faz a mínima ideia porque, igual a gente falou, ainda está em investigação, né? A polícia ainda tá investigando esse caso. Então, daqui pra fim, a gente vai ter mais atualizações, né? A cada dia que se passar, teremos mais atualizações do caso. Mas a gente tentou trazer aqui o mais atualizado que a gente tinha, que era até dia 22 de julho. Então é isso, gente. O que que vocês pensam acerca de toda essa história? Comenta aqui embaixo, por favor, porque essa é uma zona livre pra gente se expressar e tentar entender o que que tá acontecendo. E vamos esperar as atualizações do caso. Se inscreva no canal, dá like nesse vídeo. E é isso. Um beijo. Tchau.